Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC. Hoje eu trago para vocês a análise do Octel U7 Pro. O telefone com um precinho bem pequeno e com design muito, muito elegante e muito bonito. Bora para o vídeo. Vamos começar falando sobre o design e dimensões do aparelho. Ele possui 15,6 cm por 7,8 cm e uma espessura de 0,8 cm. Ele pesa 160 gramas. Ele possui um design muito, muito bonito, muito bem acabado, como vocês podem ver. Lembra muito o iPhone 6. Essa parte traseira é de plástico. A tela é boleada e deixa ele bem elegante. Na parte de cima da tela temos a câmera frontal, o alto-falante para ligações e o sensor de proximidade e luminosidade. Na parte de baixo temos os botões capacitivos voltar, home e configuração. Na lateral direita temos o botão liga e desliga. Na parte superior temos o encaixe para fone de ouvido e o encaixe para carregamento e transferência de dados. No outro lado, lado esquerdo, temos os botões de volume e na parte de baixo temos o microfone e a saída alto-falante. Na parte traseira temos a câmera de 13 megapixels e o flash LED. Essa tampa é uma tampa removível, é bem simples de remover. Aqui temos uma bateria de 2.500 mAh e entrada para os dois chips e o cartão de memória. Agora vamos falar dos sensores do aparelho. Ele possui sensores gravitacional, proximidade e luminosidade. Nas conectividades ele possui Bluetooth, Wi-Fi, GPS e conexão 3G dual chip. Agora vamos falar da tela do aparelho. Ele possui uma tela IPS HD 1280 x 720 pixels, com o tamanho de 5.5 polegadas. Ela é uma tela bem bonita, com cores bem vibrantes, não são aquelas cores lavadas, tem um contraste bem bacana e tudo o que você for ver nela vai ficar muito bom. Partindo agora para o processador e memória, ele vem equipado com o processador MediaTek 6580 quad-core, rodando a uma velocidade de 1,3 GHz. Para completar, ele tem uma GPU Mali 400 MP, uma memória de 1 GB RAM e uma memória interna de 8 GB, expansível até 32 GB. Antes que me perguntem, eu já fiz o teste aqui do AnTuTu e ele fez uma pontuação de 24.270 pontos. Eu não considero muito isso, mas eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Em meus testes, ele rodou muito bem, ele é bem fluido, tem transições bem legais. Vou abrir aqui o navegador. Vou abrir aqui o WhatsApp. Tem uma fluidez legal, o YouTube. Até que abre bem rápido. Não é um top de linha, obviamente, mas cumpre bem o papel. Vamos abrir agora o Asphalt 8, que eu sempre abro os meus reviews, para que vocês tenham uma ideia do processamento. Carregando aqui. Vendo a tela, tem uma qualidade muito boa. O ângulo de visão é excelente. Está acabando de carregar aqui. Muita propaganda que está nesse jogo agora. Mas vamos lá. Jogar. Próximo. Escolher o carro. E... Iniciar a corrida. Aqui não está propagando. Vamos lá. Como vocês podem ver, deu uma engasgadinha. Mas... No mais, ele roda legal. Espera carregar aqui. Carregando, carregando. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Carregou. Viu que demorou um pouquinho para carregar, mas carregou. A resolução está na resolução regular. E vamos ver agora o desempenho dele no jogo. Pelo menos no jogo está sem travamento nenhum. Está rodando bem. Tirando eu, que sou horrível, está de boa. Então, está rodando bem legal. Como vocês podem ver. Demorou um pouquinho para carregar. Mas na hora do jogo, sem nenhum engasgo. Vamos fechar aqui. Fechar aqui no multitarefa também. Tudo. E vamos passar agora para a sua câmera. Bom, ele possui uma câmera principal de 13 megapixels. Com flash. E ela faz gravações em Full HD. Ou seja, 1080 linhas. Na câmera frontal, temos uma câmera frontal de 2 megapixels. E eu diria que a câmera dele não é tão boa. Mas atende bem. A câmera tem um foco até aqui. Bem legal. Está vendo? Eu tirei umas fotos aqui. Para vocês terem uma ideia. Deixa eu botar aqui. Dá o zoom. Está vendo? Ela fica um pouco granulada. Granulada. Mais. Bom, essa é a câmera frontal. Essa aqui. Câmera traseira. Câmera traseira. Outra câmera frontal. Câmera traseira também. Está vendo? Fica um monte de granulado. Mas é uma câmera. Que dá para tirar umas fotinhas boas. Com uma luminosidade ideal. O áudio dele eu achei um pouco baixo. Eu esperava um pouquinho mais do áudio. Tem até um pouco de dificuldade para ouvir vídeos do YouTube. Ouvir música. Mas vou soltar aqui para vocês. Darem uma olhada. Olha. Esse aqui está no máximo volume dele. Olha. Está vendo? É um som bem abafadinho. Mas. Dá para ouvir direitinho. A bateria dele. Ele possui uma bateria de 2500 mAh. Comigo. Ela usou. Ela durou. Mais ou menos. O dia inteiro. Com uso moderado. Deixando assim. O GPS ligado. Wi-Fi. E a luminosidade. No brilho. Ajustável. Então. Ela dura aí. Cerca de. Oito. Dez horas. Tranquilo. A duração de bateria. É que boa. E para finalizar. Vamos falar. Das funções especiais do aparelho. Vou vir aqui. Nas configurações. E. A primeira dela. É. É. Três pontos na tela. Para que você consiga tirar. Um. Screenshot. Apertou. Ele já tira. A foto da tela. Que é bem legal. Essa função. Bem prática. Né. Enquanto os outros aparelhos. Você tem que apertar. Dois botões. Essa aqui. É só botar os três dedos. E puxar para baixo. Ele já tira. A foto da tela. Temos essa função. Que. Quando a tela está desligada. Você. Faz um desenho. De um. C. E. M. O. W. Enfim. Alguns desenhos na tela. Que ele. Executa uma função. E. Para. Despertar o telefone. Com duplo clique. Vamos ver aqui. Desligar. Duplo clique. Ele vai. E desperta o telefone. Deixa eu desligar aqui. Vou desenhar. A letra W. Ele vai. E abre. A. Play Store. Então. É uma função também. Bem legal. Voltando aqui. Nas configurações. Temos. A função. Hot Knot. Que. Na maioria dos aparelhos importados. Vem com essa função. Que é uma função bem bacana. Que. Basta você. Encostar a tela. Em outro aparelho. Com a mesma. É. Tecnologia. Ele transfere arquivos. Fotos. Enfim. O que você quiser. Bom galera. Esse foi. A análise. Do. Octel. O 7 Pro. Eu espero que vocês tenham gostado. É um aparelho. Muito. Bonito. Eu falei isso. Diversas vezes. Mas. Ele é mesmo. Muito bonito. Muito bem acabado. Tem detalhes. É. Bem. Que chamam bastante atenção. Ele custou apenas. 250 reais. Eu fui taxado. O Brasil me meteu a faca em 170 reais. Mas. Vale a pena. É um aparelho que vale a pena. Cumpre bem. Pelo preço. Ele. Tá. Muito bom. A análise foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa um joinha aí. E se inscreve no canal. Que em breve teremos outros vídeos. Valeu galera.